O cão tá furioso com esse vídeo, pelo amor de Deus, vai fazer de tudo pra você pular esse vídeo agora, não caia nas mentiras do inimigo pra deixar o teu Deus triste Duas revelações, o Deus de Israel tem pra você que ficou neste vídeo e a última vai te deixar impactado Porque você não esperava que estavam tramando isso contra a tua vida, veja A primeira coisa que Deus está te dizendo agora é meu filho, eu estou indo na tua frente, aleluia Abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, estou ordenando dois anjos pra do teu lado lutar O primeiro anjo vai ir com uma provisão financeira que ninguém vai segurar E o segundo anjo está indo com uma libertação pra dentro da tua casa e o mal vai te deixar Aleluia, Deus está repreendendo agora o espírito do vício de dentro da tua casa E está também abrindo uma grande porta, uma grande porta está sendo aberta para você passar para o outro lado, o lado da dupla honra A segunda coisa que o teu Deus te diz, meu Deus, essa é muito forte Preste atenção, me encare, não brinque agora de ser filho de Deus porque o inimigo não brinca Deus também não brinca, eu e você não podemos brincar Para o que você está fazendo, a caráter de urgência Entre nos comentários, digite o teu nome, o nome de todo mundo que mora na tua casa É sério isso, eles dependem de você Porque, meu Deus, comenta o nome de todo mundo com fé, sem preguiça Curta e compartilha esse vídeo e se possível joga no WhatsApp da tua família Porque agora o Senhor está dizendo, eu estou repreendendo uma obra de feitiçaria que foi feita Colocar o nome na boca do sapo, para destruir tua vida conjugal Para acabar, ter traição, adulteria, a vida financeira ser quebrada Mas Deus está falando agora, eu estou repreendendo este mal Porque sou Deus de livramento e sou um Deus verdadeiro e belo pelos meus filhos Recebe o teu milagre em nome de Jesus O que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo